Bom dia, aqui nós temos um pé de quiabo selvagem, ele dá essa flor quase o ano todo, olha, lembra bastante o girassol, agora esse aqui ainda não está bem florido, mas olha a quantidade já de flores que está saindo nele, é uma planta que chega mais ou menos aí a uns 3, 4 metros, plantando em vaso ele vai ficar bem menor e ele pega muito fácil com a estaca, um pequeno pedaço de estaca aqui, você enfiou na terra sem hormônio, sem nada, ele vai dar essa planta e ela vai estar sempre rebrotando, você planta uma vez, você vai morrer e esse pé não vai se acabar, é chamado pelo nome popular de quiabo selvagem, eu vendo aí estacas dela, eu mando pelos correios, você pode plantar que elas nascem facilmente, é uma das plantas mais fáceis de nascer por estaquia, você pode comprar comigo, pagar pelo PagSeguro e nós enviamos pelos correios, aí umas 5, 6 estacas sai por R$30, você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp 13996220766, olha aqui o botão da flor para sair, está ok? Então espero seu contato aí.